Então vamos entender qual que é o maior benefício de você ter o conhecimento sobre esses cinco alimentos. Primeiro que você tem que entender que a alimentação está totalmente ligada, relacionada à sua base hormonal metabólica. Vocês sabem o que é a base hormonal metabólica? Base hormonal metabólica é os seus hormônios. Porque olha, para você ter saúde, para você ter energia, para você ter disposição, para você dormir bem, para você acordar bem, para você conseguir fazer suas atividades do dia a dia, para você ter cabelo de qualidade, cabelo que não cai, unha forte, para você ter a pele listosa, para você não ter a pele oleosa ou para você não ter a pele seca demais. Sabia que tudo isso tem relação com hormônios? Pois é. Então a sua base hormonal metabólica tem que estar alinhada à sua alimentação. Por quê? Se você tem uma alimentação ruim e você comete algum erro na sua alimentação, o que que acontece? Você afeta a sua base hormonal metabólica e você não consegue emagrecer. Por isso é importante você ter conhecimento sobre cinco alimentos. Porque esses cinco alimentos que eu vou te falar, eles afetam a sua base hormonal metabólica. Então esses cinco alimentos, eles podem causar diabetes. E olha que eu não vou falar do açúcar não, hein? Eles podem causar pressão alta, pode causar problema renal, problema no pâncreas, problema na tireoide, câncer, osteoporose. Todos esses alimentos podem causar tudo isso. Você vai entender um pouquinho, porque da década de 90 pra cá, digamos, veio um boom de uso desses tipos de alimentos, né? Alguns deles. E a gente observa hoje a consequência disso. Como consequência, o número gigantesco de doença que a gente tem. De doença crônica, de doença neurodegenerativa, de câncer. Eu sei, todo mundo aqui conhece alguém que já teve câncer, ou que tem câncer, ou que está passando tratamento de câncer. E tudo isso acontece, pode acontecer por vários fatores, mas esses alimentos podem ser gatilho pra muitas dessas coisas. E você conhecendo esses cinco alimentos, eu quero que a partir de hoje você comece a se blindar desses alimentos. Olha só. E você conhecendo esses cinco alimentos, você não vai mais ser enganado. Você não vai mais gastar dinheiro à toa. Você vai cuidar de um ou dois dos três pilares do emagrecimento definitivo. E só assim você vai conseguir eliminar até 20 quilos em 45 dias. Fala assim, tá bom, ok, doutor Renan, mas quais que são esses cinco alimentos, afinal de contas? Então vamos lá, gente. Pega papel e caneta, porque eu quero que você nunca mais cometa esses erros. Esses cinco alimentos que te disseram que te emagrecem, que fique claro, eles te engordam, por afetar sua base hormonal metabólica. E olha só, vamos entender qual o primeiro desses alimentos. Então o primeiro desses alimentos é adoçantes artificiais. Olha só. Eu sei que na tentativa de suprir o desejo pelo paladar doce, a gente recorre ao quê? Aos adoçantes. Quando a gente recorre aos adoçantes, a gente acaba descobrindo um que tem um paladar melhor, outro que é um pouquinho amargo e esse você acaba deixando de lado. Só que esses adoçantes artificiais, existem sim adoçantes bons, do bem, que podem ser utilizados, mas esses adoçantes artificiais que eu vou falar aqui hoje são cinco adoçantes artificiais que você nunca deve consumir. Então quais são esses cinco adoçantes artificiais que fazem mal pra sua saúde, te engordam, afetam sua base hormonal metabólica? Aspartame, ciclamato sódico, sacarina sódica, acessulfame e sucralose. Quem aí utiliza sucralose? Pois é, muitas de vocês, porque a sucralose foi vendida como uma alternativa aos adoçantes que não faziam bem pra saúde. E aí eu quero que você tenha clareza, como que esses adoçantes vão afetar sua base hormonal metabólica e vai te fazer engordar, vai afetar sua saúde. Vamos falar de cada um deles? O aspartame, por exemplo. O aspartame, ele... Gente, o aspartame é um dos mais terríveis. Por exemplo, o zero cálculo que você consome, consumiu a vida inteira. Aspartame. Aspartame. O que o aspartame faz? O aspartame, ele tem... Quando ele é metabolizado, ele libera fenilalanina no seu corpo. Se você tem uma doença que se chama fenilcetonúria, isso vai ser extremamente tóxico pra você. Mas o aspartame, ele libera algumas toxinas no seu corpo que vão se acumulando no sistema nervoso. E com o passar do tempo, ele vai afetar seu sistema neurológico. Além de tudo isso, ele pode causar alergias, câncer e engorda. Como que ele vai afetar sua base hormonal metabólica e pensando no ganho de peso? Esses adoçantes, e isso serve de regra pra todos. Todos esses. Esses adoçantes são tão doces, alguns deles são 300 vezes mais potentes do que o açúcar. E quando encosta na língua, ativa a papila gustativa do doce. E o seu corpo entende que é açúcar. O que é que o seu corpo faz? Estimula o pâncreas a produzir insulina. Insulina é um hormônio que quando aumenta muito, engorda. Estimula a gordura corporal. O que a gente come que aumenta a insulina? Carboidrato. Mas esses adoçantes, por simularem açúcar, também vão fazer com que aumente a insulina. Você engorda, em muitos deles, por aumento de insulina. E aí você vê lá, um gordinho tomando refrigerante zero, que é entupido desse tipo de adoçante, e não consegue emagrecer. Por isso que eu falo, não adianta refrigerante zero. Refrigerante zero não emagrece ninguém. Por conta do tipo de adoçante que é utilizado ali dentro. Aí você fala, ah, doutor Renan, então eu vou tomar refrigerante normal. Pior ainda, gente. Tem que extinguir isso da vida de vocês. Olha só. Vamos falar do outro adoçante, ciclamato sódico. O ciclamato sódico, ele também é cancerígeno, proibido em vários países. E você consome esse tipo de adoçante. Ah, doutor Renan, eu não consumo não. Consome sim, você nem sabe. Se você compra produtos diet, que são sem açúcar, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Grande maioria deles tem ciclamato, tem sacarina, tem aspartame, sucralose, como fonte de doçura. Porque esses tipos de adoçantes, eles são mais baratos. Pra indústria, é muito melhor eles colocarem esse tipo de adoçante, porque são mais baratos. Eles vão ter muito mais lucro em cima do produto. E o ciclamato, ele não pode ser utilizado por diabéticos. Ele não pode ser utilizado por quem tem hipertensão arterial. E eles não podem ser... E ele não pode ser utilizado... Tô falando eles, é porque a sacarina sódica também, tá? Ciclamato e sacarina sódica, cancerígenos, não podem ser utilizados por diabéticos, por quem é hipertenso e nem por quem tem doença renal. Porque esses tipos de adoçantes, o que eles fazem? Por ter muito sódio, eles vão aumentar a pressão, eles vão fazer com que você fique mais inchada, com mais retenção de líquido, vão sobrecarregar os rins. Então, não pode. Não pode de forma alguma. Vamos falar sobre outro adoçante, a sucralose. A sucralose, quando aquecida, libera no líquido que você tá consumindo uma substância altamente cancerígena. Quantas vezes você tomou seu cafezinho com sucralose? Achando que tava fitness, saudável, ele era mais caro durante um tempo, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia é um dos mais baratos, porque é vagabundo. Não presta. E aí nós temos o acessulfame. O acessulfame, gente. Também proibido em muitos países. O acessulfame, o que ele faz? Ele causa uma sobrecarga do seu pâncreas. Ou seja, se é diabética, vai piorar. Se você tem resistência insulínica, sobrecarrega o pâncreas, aumenta risco de diabetes. Aumenta risco de câncer. E o acessulfame afeta tireoide. E o seu corpo entende ele como açúcar também, né? Sobrecarrega pâncreas, pica o de insulina e você engorda. E existe um estudo muito importante que mostrou que o acessulfame tá ligado à proliferação de tumores benignos. Então, por exemplo, nódulo de mama, nódulo na tireoide, nódulo no fígado. Ele tá ligado a essa proliferação. Agora você entende que esses adoçantes não são saudáveis. E você fala, ah, eu não consumo. Mas se você consome vários outros produtos diet, sem açúcar, é muito provável que você tá consumindo esse tipo de adoçante. É muito provável que você tá consumindo esse tipo de adoçante. Sem você saber e dar a devida importância. Então, como que eles vão afetar a sua base hormonal metabólica? Seu corpo entende que é açúcar. Pico de insulina. Afeta a tireoide. E você fica cada vez mais inchada. E olha só. O que que eu quero que vocês entendam, gente? Os profissionais indicam esse tipo de adoçante. Vocês entendendo que os profissionais indicam esse tipo de adoçante? A gente pensa, será que tá todo mundo realmente informado sobre isso? Não. E esse tipo de adoçante é ideal tirar 100% deles. 100% deles. Inclusive dos produtos e dos alimentos que vocês consomem. Por isso, aprenda a ler rótulo desses produtos. Entendido? Vamos falar sobre o nosso segundo alimento? Barrinhas de cereais. Barrinha de cereal. Gente, é uma enganação. Existem uma ou outra que são saudáveis, onde a base dessas barrinhas é castanha. Só que quando você pega pra ler o rótulo de barrinha de cereal... Gente, olha só. Todos eles vão ter esses tipos de adoçantes. Todos eles vão ter açúcares transvestidos. Eles vão colocar lá pra você que não tem adição de açúcar. Quando vê, tem xarope de milho, xarope de glicose, frutose, açúcar invertido, glicose. Todos esses tipos de... Maltodextrina. Esses componentes são açúcar ou muito pior do que açúcar. E você tá consumindo esse alimento achando que tá arrasando. Arrasando. E... E na verdade você tá engordando. Você tá consumindo coisa pior que açúcar. E se você consome esse tipo de substância, açúcar vicia. O açúcar se liga no seu cérebro, em receptores D2... Que liberam dopamina. Só que a dopamina, que é o hormônio do prazer ali... Ela... Do bem-estar. Ela é traiçoeira. Porque sabe o que a dopamina faz quando você come uma barrinha de cereal dessa? Ela te faz ter mais desejo de buscar a sensação que aquele alimento trouxe pra você. Se a barrinha de cereal que você consumiu trouxe um prazer... Ai, que gostoso, delícia... Você vai querer mais buscar aquele prazer do doce. Então, barrinha de cereal... Você que tem resistência insulínica vai causar pico de insulina. Você volta a ter dependência química do açúcar. E... E aí no dia seguinte você tá com vontade de doce. No outro dia, vontade de doce de novo. E você não consegue se libertar dessa vontade de açúcar. Porque você está sendo enganada. Fala, ah, doutor Renan, mas ali, mesmo tendo escrito que não tem açúcar... Ela vai ter açúcar? Sim. Ela vai ter açúcar. Porque essa indústria, o que eles querem? Que você vicie no produto deles. Que você não ache um outro produto tão gostoso quanto... Só que pra eles deixarem tão gostoso quanto que você vicie... Precisa de substâncias que estão escondidas ali dentro. Você precisa retirar esses alimentos da sua vida? Sim. Eu recomendo que você retire 100% e aprenda a ler os rótulos. E o que eu vejo de profissional indicando barrinha de cereal... A hora que você vai ver o rótulo é assim de chorar. Terceiro alimento. Terceiro alimento. Bolachinhas e torradas fit. Nesfit. Clube social integral. Bolachinha integral. Aquela belvita. Ah, por aí vai. Gente, essas bolachas. Primeiro. Você já leu o rótulo delas? Elas falam que são fit. Tem fit no nome. Cuidado. Alerta. Quando você vai olhar, o primeiro ingrediente delas é farinha enriquecida. Farinha enriquecida nada mais é do que farinha branca. Alto índice glicêmico. Inflamatória. Aí você vai acompanhando ali, mais pra frente tem... Glicose. Açúcar. E olha... Você tá consumindo uma bolacha. Como qualquer outra. Pagou mais caro só porque vem nome fit na logomarca. E você... Pico de insulina. Independência química. Processos inflamatórios. E isso te engorda. E aí... O que eu vejo de... Gente... Blogueira até. Ai, a minha nutri me passou essa bolachinha. Porque eu posso comer de tudo. Gente, cuidado. Cai fora desse papo de que pode comer de tudo no primeiro momento de emagrecimento. O comer de tudo é comer de tudo saudável. Quando você pensa no comer de tudo, o que vem na sua cabeça? Ah, então vou poder comer um brigadeiro. Então vou poder comer um doce. Vou poder comer uma bolacha. Vou poder comer uma farinha. Cuidado. Você hoje tá inflamada. Você tá acima do peso. E se você tem resistência insulínica, você come um tipo de alimento desse, o que acontece? Você não trata a sua resistência insulínica. Por isso, o conhecimento vai transformar o seu emagrecimento. Quando você tá aqui participando comigo de um conto como esse, você tá aprendendo que você precisa ler rótulo. Eu tô falando cada vez mais sobre os ingredientes pra você sempre ficar alerta. Por isso, eu digo pra você. Não seja inocente de cair em papinho de rótulo. Porque a hora que você olha lá nos ingredientes, cheio de açúcar, cheio de farinha. E te engorda. Vamos falar sobre o quarto. Quarto alimento. Shakes e sopas emagrecedoras. Gente, aí é herbalife, é redubilho, é... Aí tem aquelas sopas, né? Vono. Teve uma época que era moda, né? Vono. Era um sachêzinho assim, com pó, que vira uma sopa. Aí, gente. Vamos falar dos shakes. Primeiro. Se um produto substitui uma refeição saudável, e ele é industrializado, saiba que ali dentro tem processos químicos pra gerar aquilo ali. Tem conservantes. Tem um monte de aditivo. Será que isso é mais saudável que comida de verdade? Não. Quando você pega um shake desse, o que ele vai ter de componente tóxico ali pra você? Ele vai ter os adoçantes, principalmente sucralose, que não pode, agora você aprendeu porquê. Ele vai ter soja, proteína de soja. A soja só presta produto de soja que é fermentado. A gente não tem muito o hábito de consumir produto fermentado de soja. Por exemplo, o natô, o misô, que são produtos fermentados. Existem alguns shoyu japoneses que são fermentados. Esses shoyu aqui, nenhum é fermentado, não. O que é fermentado de soja pode ser consumido. Agora, o que não é fermentado, corre. Porque a soja, ela tem fitoestrógenos que são tipo hormônio feminino, só que vegetal. E esses fitoestrógenos afetam a sua saúde. Te fazem ficar mais inchada. Te fazem engordar. Pode ligar a receptores no seu corpo que não deveriam ser ligados. E afeta sua base hormonal, metabólica, te engordando. Nesses shakes também, nós temos maltodextrina. Maltodextrina é pior do que açúcar. Pior do que açúcar. E aí você consome um shake desse, querendo emagrecer. Altera microbiota intestinal. Altera saúde intestinal. Se alterou sua saúde intestinal, quem que não é produzido adequadamente? A serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade. Se você é mais deprimida e fica se apoiando nesse tipo de alimentação que afeta a sua saúde intestinal, cuidado, porque a serotonina é produzida no intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino. E se você consome um tipo de shake desse, achando que tá fitness, gastando um monte de dinheiro, porque são caros, né? Você vai comprar ali, você vai pagar 180, 200, 250, 300 reais. Aí eles te vendem um pacote ali por 500, 800 reais, né? Pra seis meses. E você cai nesse papo. Por isso eu digo, cuidado. E sem contar que a maioria deles tem óleo de canola. O óleo de canola, gente... Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês sabem o que é o óleo de canola? Canola, na verdade, não existe essa planta canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Óleo canadense de baixa acidez. Ou seja, eles pegaram um produto, que é uma planta que se o gado come, causa hemorragia e morre. Era uma planta que tinha potencial de produzir óleo. E aí eles produziam óleo pra motor de trator. E eles modificaram, né? Pra se tornar comestível pro homem. E eles falam assim, vamos vender pra esse povo da América Latina, que tem uns nomes meio indígenas. A gente coloca o nome indígena, canola, mas na verdade vai ser uma sigla. E daí a gente compra esse produto, mais caro que os outros. Tóxico, causa desbiose intestinal, inflamação intestinal. E você paga caro por um produto desse. E daí... E daí o que que acontece? Tem também nesses shakes óleo de canola. Agora você entende por que que não é saudável. Quando a gente fala das sopas prontas, emagrecedoras, lembra daquela Vono, né? Eu nem sei se existe aquilo ainda, gente. Vono. A hora que você vai ver os ingredientes... Glutamato monossódico. Tem farinha ali, espessante, tem alguma coisinha assim. Glutamato monossódico. Todos esses, cuidado, você que compra aí molhinho de tomate pronto, viu? Olha lá, temperinho pronto, glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor. Ele vai fazer com que o paladar desses produtos industrializados fique muito melhor. E aí, você vicia naquilo. Porque o glutamato monossódico, ele vicia. O glutamato monossódico, como que ele afeta a sua base hormonal metabólica? O glutamato monossódico, ele faz com que o seu corpo fique mais resistente à leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. O hormônio da saciedade. Então, se ela faz com que o seu corpo fique mais resistente ao hormônio da saciedade, você vai ter mais fome. Você pode ver, quando você consome alguma coisa que tem glutamato, rapidinho você tem fome. Rapidinho você tem fome. Por exemplo, você come presunto. Presunto tem glutamato. Você come aquele macarrão instantâneo. O pozinho tem glutamato. Rapidinho você vai ter fome novamente. Porque a leptina não consegue chegar. E a grelina, que é o hormônio da fome, fica estimulada. Por isso, esses alimentos, tanto shake quanto sopas prontas, vão afetar sua base hormonal metabólica. Muitos profissionais indicam shake. Ah, de vez em quando você pode tomar um shake, é um dia que está corrido. Muitos profissionais. O que tem de blogueira patrocinada por essas marcas e você segue essas dicas. Agora você sabe o porquê que vai afetar sua base hormonal metabólica, vai afetar a saúde intestinal, processos inflamatórios. Ah, e o glutamato monossódico, ele causa inflamação intestinal, desbiose intestinal. O que é desbiose intestinal? Afeta os micro-organismos que vivem no intestino, que trabalham a nosso favor. E eles entram no seu corpo e funcionam como disruptores endócrinos. O que é disruptores endócrinos? São substâncias que entram ali no seu corpo e fazem função de hormônio sem ser hormônio. Então, causa um caos metabólico. Pode comer de vez em quando? Não. Recomendo a retirada 100%. Para você ter saúde. Quinto alimento. Alimentos diet e light. Os alimentos diet e light, os alimentos diet são os que não têm açúcar. Os alimentos light são os que têm menos gordura. E aí que está o problema. Quando você consome o alimento diet, que tem zero açúcar, grande maioria deles, eles colocam gordura em excesso, até gordura hidrogenada, para tornar aquilo ali mais palatável. Só que eles falam para você que é diet, mas na hora que você vai ver os ingredientes, qual o tipo de adoçante que eles utilizam? Os adoçantes baratos, que afetam sua base hormonal metabólica, que vão aumentar a insulina da mesma forma, sem contar que muitos deles têm maltodextrina, xarope de glicose, xarope de milho. E eles falam que não tem açúcar, falam que é diet. Só que tem coisas muito piores que é açúcar ali dentro. E causando pico de insulina, processos inflamatórios. Já aprendeu sobre os adoçantes, risco de câncer. Se for algum adoçante que você não pode, que você tem hipertensão, que você tem inchaço, você vai ficar mais inchada, mais retenção de líquido, sobrecarga dos rins. Agora, alimentos light. Os alimentos light, eles têm açúcar. Hoje em dia a gente vê pouco, né? Porque a indústria já sacou que as pessoas sabem que o alimento light tem açúcar. E o diet não. Já sacou, a indústria já sacou. Isso. Então, os light, o que eles têm? Eles têm açúcar e aí eles prometem tirar um pouco de gordura. Só que quando tira gordura, você coloca ali mais açúcar, mais carboidrato. Então, vira um alimento de altíssimo índice glicêmico, pico de insulina. Você que tem resistência insulínica, já sabe. Aumentou a insulina, você engorda com mais facilidade. E os profissionais indicam esse tipo de substância? Indicam. Diet indicam. O que eu vejo profissional tomando refrigerante zero? Ai, gente, pelo menos é zero. Grande, já ia falar um palavrão, grande coisa. Você zero. Porque agora você já aprendeu que esse tipo de adoçante que tem ali dentro vai te fazer engordar igual ao açúcar que você consome. E outra coisa, ninguém precisa desses cinco alimentos para emagrecer. Vamos entender que cada organismo tem as suas respostas diferentes. Você tem um problema metabólico diferente da sua colega aqui. Só que o importante é que todos os problemas metabólicos tem como a gente tratar. Então, não fica pensando que o seu caso é impossível. Ah, eu estou na menopausa. Para de colocar a culpa na menopausa. Para de colocar a culpa na menopausa. Menopausa é um detalhe perto dos outros problemas metabólicos que impedem o seu emagrecimento. Se tratados, você sim, você vai conseguir emagrecer até 20 quilos em 45 dias. De forma natural, definitiva. Mas só é definitivo quando você cuida desses problemas. Aí vocês, né? Qual a forma errada de vocês tentarem emagrecer? Vocês não leem em rótulo. Vocês vão lá, compram só porque está escrito light, diet, zero açúcar, fit, integral, 100% integral. Vocês só se preocupam com calorias dos alimentos, gente. Deleta calorias. Quem disse que caloria é importante? Se caloria fosse importante, você poderia comer brigadeiro todo dia. Porque se você pegar um brigadeiro e uma maçã, os dois têm a mesma quantidade de caloria. Mas qual que engorda? O brigadeiro ou a maçã? O brigadeiro. Porque o brigadeiro é açúcar, pico de insulina. Quem tem resistência à insulina, que vai te fazer engordar. Por isso, alerta. Essas dietas aí flexíveis, você pode substituir, ao invés de consumir um alimento de verdade, você pode consumir um bombom, que tem a mesma quantidade de caloria, porque o que importa é a caloria. Quem disse que o que importa é a caloria? Processos inflamatórios, dependência química do açúcar, pico insulinêmico. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A alimentação, ela sempre tem que ser aliada à sua base hormonal metabólica. E aí vocês desconhecem trocas inteligentes, onde você troca um alimento ruim e você aprende a trocar por um alimento bom, porque é isso que vai te trazer a independência do seu emagrecimento. E aí, quando eu te passo conhecimento, como eu te passei hoje, você entende que caloria não reflete a qualidade do alimento. Você entende o impacto desse alimento na sua base hormonal metabólica e você entende que várias vezes que você fez dieta consumindo esses alimentos que prometem emagrecer, você nunca conseguiu emagrecer. Fala, eu tô rindo, mas eu gosto de pizza, eu não vou poder comer pizza nunca mais na minha vida. A vida é feita de equilíbrio, gente. Se você estiver saudável, estiver legal, tiver uma alimentação saudável, não vai ser uma pizza que vai... Uma pizza inteira não, né, gente? Não vai ser duas fatias de pizza que vai estragar tudo. Mas o que eu quero dizer, quero te perguntar, você tá saudável? Como que você se sente quando você se olha no espelho? Ou quando você vai vestir uma roupa? Como você se sente quando você vai tirar uma foto? Você tá feliz? Não. Você não tá feliz? Então muda. Então muda. Eu sempre gosto de dar um passo a passo pra você seguir. Então a primeira coisa que eu quero hoje de vocês. Saindo aqui, você vai abrir o seu armário da cozinha e você vai identificar esses produtos que eu te falei. Você vai olhar rótulo, você vai ver o que que tem lá farinha branca que tá te enganando, você vai ver o que que tem açúcar, o que que tem xarope de glicose, o que que tem esses adoçantes e você vai jogar fora. Joga fora. Porque não é saudável nem pra você dar pra alguém. Nem pra você dar pra alguém é saudável. E aí, diante do seu estado de saúde hoje, vale a pena manter essa enganação? Ai, mas eu tô comendo um clube social integral. Ai, gente, pelo amor de Deus, clube social integral, gente, é por farinha branca e gordura aquilo ali. Você pega aquilo e sua mão sai oleoso. E eu te ensinei que a fórmula mais rápida de você ganhar peso é você consumir um produto que tem quantidade de gordura e carboidrato de índice glicêmico alto na mesma proporção no mesmo alimento. Se você come uma relaxa dessa, que tem farinha e gordura numa proporção muito semelhante, é a bomba pra você engordar. E aí, você vai substituir esses alimentos. Ao invés de consumir carboidratos ruins, massas, pão de farinha branca, arroz branco, macarrão, doce, tá lá, utiliza, batata doce, mamandioca, aipim, macaxeira, baroa, proteína em todas as refeições, um atum, um ovo, uma carne, um frango, um peixe, porque isso te ajuda a dar saciedade. E eu quero dar mais uma dica aqui pra você sobre adoçante. Tá, doutor Renan, então qual adoçante eu posso colocar na minha rotina? Estévia. E vamos falar aqui o xilitol. O xilitol, ele pode causar os polióis, né, que é xilitol, eritritol, eles podem causar um pouquinho de gases e até diarreia a algumas pessoas. Por isso, cuidado com o uso excessivo, tudo bem? Então, xilitol, estévia.